Nosso decor agora traz pra vocês um conceito que se chama mood board. O que é isso? Vocês vão saber agora com a diretora da Florença Color Mix, Cleide Salgado. Cleide, você vai contar pra todo mundo, inclusive pra mim, o que é o mood board. Mood board. Ah, é muito chique, é. Lelinha, mood board na arquitetura são referências que acercam o projeto que você quer desenvolver. Tanto na arquitetura como na moda, você vai buscando referências pra você montar um conjunto de objetos que vai te dar inspiração pra você montar um ambiente. No nosso caso, revestimentos. Gente, que legal. Bom, eu vi que vocês já estavam aí, você com a sua equipe montando. Isso. Então, assim, pra eu entender melhor, aqui, o que são essas peças que você escolheu? Essas peças são o que vai compor, o que vai dar inspiração pra desenvolver, por exemplo, um projeto, um ambiente de uma casa ou de um escritório. Aqui a gente desenvolveu ele exatamente pra uma residência. Olha que legal. Quer dizer que isto é uma composição que você se inspira e isso vai ser colocado em vários ambientes? Isso. Isso aqui é uma inspiração. É lógico que você pode, no meio do caminho, mudar algum detalhe, mas você vai ter isso como referência pra montar o seu ambiente, pra fazer o seu projeto, pra deixar ele especial, tá? Então, vamos lá. Então, só pra você ter ideia. A gente usou aqui o mármore, tá? O couro e o espelho, tá? Os tons que a gente usou nesse mood board foram os tons mais de cinza, tá? Então, a gente fez essa composição. Aqui a gente usou um porcelanato, tá? Tá. Hexagonal. Esse aqui é um detalhezinho que a gente pôs pra deixar da vida, né? Humanizar aí o nosso mood. Tá? Então, a gente usou o porcelanato, que você pode usar no chão ou pode subir ele numa parede, tá? Aqui tem um ladrilho, tá vendo? Ó, que ele tá com o mesmo conceito aqui do porcelanato, tá? Ai, que lindo, gente! Olha isso! O mesmo tom, tá vendo? Que você pode colocar ele numa cozinha, numa bancada de cozinha, você pode usar ele como num tapete de chão, certo? Quando você monta um mood, Lelinha, nem sempre, às vezes, você já está na sua cabeça onde vai cada detalhe dentro do projeto, tá? Lógico que pode estar. Porém, você monta pra você ter inspiração, pra você começar a pensar no seu projeto. Que referências que você vai ter? Quais são os tons? Quais são as texturas? Qual é o estilo que você vai usar? Gente, que legal! Olha, eu vou te ser sincera, Cleide. Eu trabalho com o Decore, aqui no Decore, há tantos anos. Já fiz tantas matérias. Inclusive de revestimento, de inúmeras coisas. Eu nunca tinha visto e eu não conhecia. E é muito legal você de casa saber deste conceito, porque às vezes você vê uma casa bacana, linda, tudo combina com tudo. Quer dizer, tudo começa aqui. Exatamente. Esse é um conceito de projeto, né? Então, quando você está falando de arquitetura, você tem que se basear em alguma coisa, né? Pra você começar. Lógico, existe o briefing do cliente, pra você desenvolver o que ele quer, o que ele gosta. Então, é baseado nisso que você vai montando toda essa parte de decoração. Porque o revestimento também faz parte da decoração, né, Lelinha? Hoje faz muito, assim, tem muito a ver com toda a decoração da casa. Então, quando você monta esse mood board, que te dá essa referência pro cliente, né? Inclusive, são peças lindas, né? A gente montou aqui, que eu sou encantada. Gente, é, na verdade... Essa peça, por exemplo, é couro. Agora, vamos lá. Ah, que bom. Eu já amei as cores. As cores estão lindíssimas, né? A combinação de cores desse tom de fende com cinza, com mármore branco, com espelho... Quer dizer, o conjunto ficou muito bonito de cores. E aí, tem muita coisa pra se imaginar, mas... Como que poderia, por exemplo, só pra dar um exemplo pro pessoal, como é que seria aplicada essas coisas? Eu vou começar falando, por exemplo, do porcelanato. Esse é um porcelanato, ele está recortado de forma hexagonal. Eu usaria esse porcelanato, por exemplo, num hall de entrada, junto com o espelho subindo nas paredes, que tem esse mesmo formato. Gente, olha... Então, por exemplo, isso aqui seria isso aqui. Este porcelanato, ele está no desenho... Hexagonal também. E vai combinar com o espelho. Isso. Que tem o mesmo desenho. Que está com o mesmo desenho. Então, você pode jogar isso no hall de entrada. Dentro da casa, você vai pegar um porcelanato. O mesmo porcelanato pode ser em outro formato, pra você dar uma continuidade, né? E aí, por exemplo, a gente separou também essa peça aqui, que é uma peça em couro, tá? Essa peça em couro, eu poderia usar ela dentro de um lavabo, ou eu colocaria ela numa cabeceira de cama. Ai, que legal! Ficaria linda. Entendi. A casa vai criando uma identidade visual. Isso, exatamente. Ela vai criando uma identidade visual. E por isso que aí não fica aquela casa que desconecta, digamos, desconectada. Não. É uma casa que até as cores, elas... Conversam uma com a outra, né? Elas têm harmonia entre elas. Então, por isso que é importante você montar essas referências quando você vai desenvolver um projeto. Gente, eu amei isso. Aqui, por exemplo, vamos lá. Esse mármore poderia ir pra onde? Painel de TV. Lindo! E as cores todas, elas... Estão em harmonia. Aqui, por exemplo, de onde poderia pôr essa peça? Ó, esse daqui. Eu colocaria ele num roda-banca, que é entre a bancada, né, da cozinha e o armário. Ou eu usaria ele também no chão da cozinha. Também ficaria lindíssimo você usar ele no chão da cozinha. Até, inclusive, num formato de tapete, onde você pode colocar em volta o porcelanato e usar ele como dentro do porcelanato, fazer um tapete com ele. Gente! Que é a linha Provençal, tá vendo? Tem um recorte super diferenciado essa peça. Tá? Os tons maravilhosos. Amém, Glade! É possível você fazer um mood board pra uma reforma também? Sim! Na verdade, quando a gente vai atender aqui, Lelinha, a gente monta mood board todos os dias. Quando o cliente chega aqui na loja, Lelinha, a gente vai montar esse mood board pra ele. Porque a gente começa a fazer as composições, a gente vai colocando no chão e dando as referências. Como a gente fez aqui, tá? Então, vamos lá. Nós escolhemos a cozinha. Então, a gente põe o porcelanato da cozinha, o revestimento da cozinha, tá? Bom, montamos a cozinha. Agora, nós vamos pro lavabo. Aí, a gente passa a desenvolver o lavabo. Então, vamos lá. Porcelanato do lavabo, revestimento do lavabo, quais são as cores, as composições. Então, isso é montado todos os dias na loja. É que, às vezes, o cliente não percebe que é um mood ali, né? Da referência da casa dele. E quando finaliza tudo, a gente tira tudo que ele não gostou e fica montado somente o que ele realmente gostou, o que ele escolheu pra casa dele, né? Pra gente ver se tudo aquilo tá em harmonia. Amei! Agora, o mais bacana de tudo isso é que hoje, junto com a Cleide, veio a explicação do que é o mood... Mood Board. Ai, meu Deus! Até o final dessa série, eu aprendo. Toda semana, nós vamos trazer uma nova inspiração? Isso, Lelinha. Toda semana, a gente vai convidar um profissional pra vir trazer uma inspiração pros nossos clientes, né? Pra ele tá reformando ou pensando em construir, já ir buscando isso como referência. É isso aí. Então, não perca. Semana que vem tem nova inspiração na Florença Color Mix. Isso mesmo, Lelinha. E se você tá reformando ou construindo ou quer dar aquela repaginada na sua casa, pode vir que nós vamos te ajudar a montar o seu mood board aqui na loja com a coleção 2020. Seus projetos são nossa inspiração. E juntos realizamos sonhos. E juntos realizamos a ser a sua posibilidade que eu seis para fazer. Se você tá aqui com a cada umaма com a coleção menor, se ela esqueceu de faz todos os meus amigos. Obrigado.